Oi gente, tudo bem? Olha, uma coisa muito importante que eu quero avisar para vocês, nessa sexta-feira, dia 25 de outubro, não perca a nossa live missionária. Vamos ter mais uma entrevista com outro missionário, já está agendado, tá bom? E eu conto com a sua participação. Você que é inscrito no nosso canal, assista com a gente. Você também que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, se você tiver alguma pergunta que você queira fazer a respeito de missões, a respeito do missionário, a respeito de alguma curiosidade que você tem, então você pode mandar para nós a sua pergunta através do chat, tá bom? Não se esqueça, nessa sexta-feira estaremos aqui para essa entrevista. Aguarde mais informações que vamos ter para você, tá bom? Que Deus abençoe.